Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Graças a Deus estamos novamente juntos E hoje queremos falar sobre um assunto muito importante para nós O dinheiro, grana, tudo cobre Dólar E em tantos nomes, no mundo inteiro tem nomes diferentes Euro Poxa Todos eles, se você colocar na chama, queima Ele é tão importante, mas põe na chama de fogo, ele queima Imagine essa questão Vamos falar de um Deus que se queima facilmente Vamos lá então Lucas 21 Versículos 1 a 4 Lucas 21, 1 a 4 Aqui poderia colocar o seguinte tema O Deus Que morre de medo do fogo Que é o Deus que se queima facilmente Chama Mamon Então vamos tratar desse assunto Lucas 21, 1 a 4 Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre E disse Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros Todos esses deram do que lhes sobrava Mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver Aí está a palavra Não é difícil falar sobre esse assunto Porque nós vivemos em torno do dinheiro Sabemos como ele é importante Nós sabemos como que as igrejas no geral Recebem ofertas miseráveis e vergonhosas Sabemos isso Sabemos como que as pessoas que se dizem amantes de Deus Que amam a Deus profundamente Como elas são pão duras com Deus Sovinas Sabemos isso Ninguém precisa contar As finanças de uma igreja Já nos contam tudo Nós sabemos E sabemos que as mesmas pessoas Vivem comendo lanches Vivem queimando gasolina Tudo o que interessa para eles E muitas vezes essas pessoas dão bastante Enquanto uma pessoa aposentada dá 70, 75 reais O outro dá 200, 300 reais Jesus estava olhando essa questão Às vezes a pessoa pensa Que Jesus não está olhando essa questão Está sim Está sim Ah, Deus só pensa no espiritual Você acha que o dinheiro é espiritual ou material? Dinheiro é tão espiritual Quanto a pregação do Evangelho Leitura da Bíblia Dinheiro é espiritual É tão espiritual Que o dinheiro É um Deus Tem o nome de um Deus É falso Deus Mas tem o nome de um Deus Jesus nomeou Jesus nomeou O dinheiro e disse Que o nome dele é Mamon Mamon Então o dinheiro é uma coisa espiritual Porque nós gostamos de fazer separação Não Aqui dentro do templo Eu não posso dizer essa palavra Dentro do templo Eu tenho que me comportar Você está entendendo? Como nós somos hipócritas e fariseus? Jesus olha tudo Dentro do templo Fora do templo Quando eu estou sozinho Numa sombra Quando eu estou com alguém Dentro do carro No escurinho do cinema Lembra aquela música No escurinho do cinema? Tinha uma música assim Muito antiga Deus me conhece Dentro do templo Fora do templo Dentro da minha casa Deus me conhece Quando eu estou bem vestido Ou estou de short Lá na beira do rio Pescando Todo lugar para Deus É santo Todo momento para Deus É santo Então Jesus também Olhava a questão do dinheiro E Jesus falou Muito de dinheiro Muito 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 E aqui Esse caso Está dizendo que eles Levavam o dinheiro No templo Porque hoje tem uma Roda uma ideia aí De que Ah não Eu dou para os pobres Eu não dou para a igreja Eu dou para os pobres Não foi isso que Jesus Observou Mas ele também Mandou dar para os pobres Mas ele observou Como que as pessoas Entregavam no templo E se você for para Atos 5 5 Você vai ver Uma coisa Terrível Porque as pessoas Vendiam Suas propriedades E traziam E depositavam Aos pés Dos apóstolos Eles não iam Distribuir para os pobres Eles traziam E depositavam Aos pés dos apóstolos Que é o caso De Ananias e Safira Quando Ananias Vendeu sua propriedade E mentiu que tinha vendido Portanto Mas não era Era portanto Quer dizer Vamos dizer Ele vendeu por Por 500 Mas trouxe só 100 E Pedro disse Ananias Por que você mentiu? Você está mentindo ao Espírito Santo Ananias Se a propriedade Se a propriedade ficasse com você Ela era sua Tudo bem O dinheiro Você vendeu O dinheiro é seu Se você tivesse dito Vendi por 500 Estou trazendo 100 Beleza Mas você está mentindo Você está querendo Que os outros acreditem Que você deu tudo Caiu morto Três horas depois A mulher dele Chega e Pedro Confronta e diz Você vendeu por tanto Aquela terra Ela disse Foi Caiu morta Mentiu Era a igreja Era a igreja Concorda comigo? Era a igreja Era a igreja cristã Que nascia lá No dia do Ananias e Safira Estava nascendo A igreja cristã ali E aqui Jesus vê No templo judeu Lógico Atos Era a igreja cristã Agora aqui É a igreja do Velho Testamento Uma mulher Deu duas moedas de cobre Pouco dinheiro Valor baixo Que é a moeda O cobre O valor do cobre O valor da prata Do ouro Era muito diferente E algumas pessoas Traziam Seus saquetéis Cheios Contribuições Mais Maiores E colocavam Na caixinha Aquela mulher Deu duas moedinhas De pouco valor Mas ela deu Tudo que ela possuía Todo o seu sustento Os outros davam Do que sobrava Esse mês Não deu Para eu entregar A minha contribuição Irmão Por que não deu Para você entregar A sua contribuição Ah pastor O dinheiro acabou E não deu Entendi Querido Entendi É o tamanho Do seu Deus É isso Estou entendendo Estou compreendendo Perfeitamente Entendi Eu sei O que você quer dizer Compreendi A questão financeira É básica Foi básica Sempre foi E sempre foi O calcanhar de Aquiles Para os cristãos Sempre foi Qualquer denominação Algumas igrejas Da televisão Que Que falam muito disso Essas igrejas Essas igrejas São muito criticadas Igreja que está Passando falta Não tem dinheiro Para fazer As mínimas coisas Também são criticadas Ah e aí Esses crentes Não amam A sua igreja E Sempre É um motivo De crítica Sempre É um motivo Mas Jesus observou Como a pessoa Dava Ele observou Por que que a pessoa Dava Qual era a razão Qual era a atitude Da pessoa E quando essa mulher Viúva Pobre Deu tudo Que possuía Todo o seu sustento Que tinha para viver Ele chamou a atenção Dos discípulos Olha aqui Olha aqui Olha aquela viúva Ela deu tudo Que possuía Olha aquele lá Ele deu um saquinho Grande Um saquetel Grande Mas ele está dando Sobra Ele é muito rico Ele poderia estar dando Dez vezes mais Do que aquilo Ele só deu aquilo Ela não Ela deu tudo 100% Me lembro de um Um sonho De uma Pessoa Pessoa sonhou E esse sonho É muito É muito É muito interessante Ele revela uma verdade Um senhor rico Sonhou que havia morrido Então ele ia para o céu E ele foi E Chegando lá no céu Diz que São Pedro Colocou ele no automóvel No carro No carrão E disse Vou te levar Para a sua Residência Põe a mala aí E tal E eu Te levar E foi passando Por lugares Lindíssimos Casas Palacetes E palácios Assim Extraordinários E ele viu um Que chamou atenção De forma Diferente Ele disse Minuto Esse palácio De quem é? Aí eu disse Que o São Pedro Diz Esse palácio É da dona Maria Ele disse A minha A mulher que limpava Minhas privadas E os banheiros E etc É ela mesma Aquela lá que De vez em quando Discutia com você Sobre Sobre igreja Sobre Deus Esse 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 Palácio É dela Aquele homem Isso não acredito E os olhos dele Brilhavam Porque era uma coisa Magnífica Aí ele ficava pensando Paulo Se a dona Maria Tem um palácio Desse Imagina o meu Porque ele era Riquíssimo 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 Podre De rico Muito rico E ela ganhava Salário mínimo Salário Que a lei Mano Tem que pagar salário mínimo Desce no terceiro Tá, 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 tá Ele pagava isso E ela Era uma crente Fiel E fazia como ela achava Que deveria fazer E ele também Aí ele foi pensando Como será o meu A minha residência E São Pedro Foi andando E foi saindo da cidade E ele pensou assim Acho que ele vai Para um condomínio fechado Deve ser uma coisa Fantástica Mas ficou meio esquisito Tudo ficando esquisito E ele disse São Pedro Não tem alguma coisa errada? Você não está Está saindo muito fora Tem alguma coisa a mais? Não, não, não Estamos chegando Estamos chegando Chegou numa Vamos ver Uma tapeirinha Para ele É claro que no céu Não tem isso Mas É um sonho dele Um sonho da pessoa E um sonho Que revela uma realidade Ele disse Chegamos Chegamos Parou o carro Desligou E o homem Decepcionadíssimo Disse Mas como? Como? Me explique Revoltado A dona Maria Com aquele palacete Eu ganhar Uma Chopana Aí São Pedro Disse Vou te explicar O problema É o material Porque o material nosso Sempre é mandado da terra O seu material Deu para construir Essa Sua residência Querido O material dela Deu para construir Aquilo lá Ela Converteu Centenas de vidas Ela levou Muita gente a Jesus Ela Não era mesquinha Com seu dinheiro Um monte de coisa Você Manteve Tudo seu Ficou para você mesmo Seus filhos estão lá Agora Brigando na justiça Querendo matar um ao outro Para ver quem fica com mais E você Não mandou nada para cá Seu material Deu para construir isso E o seu Querido Seu material Vai dar para construir o que? É claro Que isso é espiritual Não estou me referindo A coisas materiais Estou me referindo Ao meu relacionamento Com Deus O seu material Vai dar para construir o que? Entende? Vamos orar Deus Querido Oh Pai querido Senhor Todo-Poderoso Vem Senhor Sobre a nossa vida Porque nós estamos precisando De mais do Senhor O dinheiro está tomando conta Da cabeça da humanidade O dinheiro está Transtornando O comportamento humano O dinheiro está Transformando O comportamento Até das crianças E transtornando Até o pensamento Das crianças Deus Em nome de Jesus Eu te peço Quero que o Senhor Fale comigo E fale com cada um Daqueles que estão ouvindo agora Porque Senhor Cada um tem que entender O que está acontecendo Eu quero entender Plenamente E quero mandar Um material Que vale a pena Para a eternidade Em nome de Jesus Amém Pense nisso querido Pense nessas coisas Isso é uma realidade Está bom Não estou te enganando Não Não estou Eu te amo Por causa de Jesus Eu te amo Amém Nós nos veremos No próximo programa Pela graça do Senhor Fique na paz Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Segurando estará Segurando estará Meu amigo Segurando estará Segurando estará Segurando estará Segurando estará Segurando estará Segurando estará